Você me disse que nem se lembrava mais Porque o antigo amor não tinha nada a ver Que era apenas um menino bom rapaz Verdidamente apaixonado por você Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente em seu olhar Pode ser um pé que eu não tenha razão Mas sei que às vezes eu venho aqui te procurar Sempre bem existe algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu esse sujeito Eu ainda guardo no seu tempo Um pedaço de paixão Eu não vou ficar no seu caminho Eu não vou ir em ninguém aí Eu não vou ir em ninguém aí